Criar coisas que os outros jogadores não estavam criando, jogar de uma forma que outros jogadores não estavam jogando, e agora, como que eles vão jogar essa partida, né, como que vai acontecer esse jogo, porque é um confronto de gigantes, né, mecanicamente falando. E só atiradores até agora, hein, pique-se boa da telinha pra vocês, agora sim entra o Renga, pelo próprio level sendo retirado, até agora Kalista, Varus, Draven, Renga, Miss Fortune, e falta um banimento por parte do level, então, pra encerrarmos aí a fase dos bans e passarmos para as escolhas desses jogadores. E é um matchup importante pra gente ficar de olho aqui, se o BRTT ganhar o próximo jogo, né, nós teremos aí o... e vai enfrentar o ganhador justamente desse matchup. Então o jogo do Brasil ficar de olho por ali, Pantheon, então, fecha os banimentos, o leve contra o Uzi, o Uzi tá jogando o dedo do lado esquerdo e o leve do lado direito. Exatamente, vamos ver agora quais vão ser as escolhas dos dois jogadores, o que que eles vão trazer, caçadores sendo banidos, campeões fortes de um contra um, muitos atiradores, lógico, sendo retirados, a Kalista, que pode ter um dano muito explosivo se conseguisse tacar as lanças e transferir pro adversário, Então pode surpreender bastante, exatamente, uma campeã que consegue lidar muito bem, criar muito bem esse contra um, ainda mais nesse mapa específico, né, criado pra esses confrontos um contra um, e os dois jogadores vão só postergando, vão só deixando o tempo passar, ainda parece que não tão prontos pra escolher o que eles vão jogar, e agora quase que ao mesmo tempo aparecem os dois campeões. E o Uzi não vai, quer dizer, na verdade o Uzi vai de atirador, eu fui baitado ali, mas na verdade tá invertido, o Uzi vai de Lucian e o leve vai jogar de Victor. O Victor que foi banido na última Champions, eu me perguntei, por que Victor, né, já tivemos o bando dele hoje, e vamos ver se o leve mostra, né, o porquê do bando Victor, enquanto o Lucian é um atirador bem agressivo pro Uzi realmente conseguir dominar o seu adversário. Se o caso for que o leve estava esperando esse campeão, estava esperando um Lucian pra ele enfrentar, o Victor tem um ponto forte, porque se o leve vier pra cima, se ele der um dash pra cima, se o Uzi for pra cima com o dash, tem como o leve conseguir encaixar um atordoamento. Se ele usar o atordoamento depois do dash onde o Uzi estiver, é muito difícil dele sair. Se for ao contrário, se o leve tentar usar pra forçar o deslocamento do Uzi, é muito difícil também dele ser pego no atordoamento. Então é um campeão forte, na minha opinião, não tão forte talvez pra um contra um, mas acredito que ele tem possibilidade de controlar o arbusto, por ele ter como ganhar a visão do arbusto, a mesma coisa do Lucian, isso é importante, a gente tá sempre destacando, visualizando nos campeões que os jogadores estão escolhendo. E vamos ver agora como que sai realmente dentro do jogo, porque principalmente o Victor é um campeão um tanto diferente, e o leve é conhecido aí por fazer funcionar algumas coisas diferentes, então vamos ver o que ele preparou pra gente. Pressione o ataque nas mãos do Uzi, então. Primeira vez que a gente vê um feitiço saindo ali desse leque dos feitiços do Aere, do Arquid, do Cometa, né? É, mas são... De novo, eu entendi o raciocínio do último match-up, né, de ter realmente, do Pantom, né, de ir com a Aere, e acho que esse raciocínio mudaria pro próprio Uzi no Lucian. Pressione o ataque demora três auto-ataques pra realmente entrar em efeito. Acho que é a passiva do Lucian, né? É dois direto. Mesmo assim, tudo bem, é rápido, mas você vai no all-in direto, então você sempre vai realmente forçar essa troca, você sempre vai tentar brigar, acertar um pouco, acertou um Q, acertou um auto-ataque, você consegue aproveitar um pouco mais o Aere durante essa fase. Pro all-in, realmente, o pressão do ataque é mais forte. Então, aqui, com os portadores jogadores, leve contra o Uzi, usa a defesa do cinturão, defesa do seu Tizman, que foi campeão do Ultima Ostraz nesse torneio de X1, e o leve quer mostrar toda a sua versatilidade, ele que traz um campeão mago ali, ele que é um grande caçador, mas vai tentar mostrar também o seu poder convicto. E esse poke que ele vai encaixando com o Q é muito forte contra o Lucian, ainda não tem como ele reagir tanto, porque ele ganha o escudo assim que ele acerta o dano no Uzi, e aí, a hora que o Uzi tenta trocar o dano, tenta voltar, ele não consegue quebrar tanto dano após o escudo, e ele também vai tomar um dano amplificado se ele fizer frente ao ataque básico empoderado ali do Victor. Então, complica bastante a situação do Uzi nesse comecinho de 1 contra 1, agora o leve acaba errando o seu primeiro skillshot. A gente brinca um pouco que o Victor demora pra crescer, mas o nível 1 dele é um dos mais fortes que tem na roda do meio, justamente pelo Q, de você ter esse potencial de trocar e ter o escudo. O ponto mais complicado pro Victor é o primeiro item dele ser tão caro, é ele ter que comprar o aprimoramento do seu núcleo hackstack, e ser tão caro pra uma primeira volta base. E se ele não faz isso, se ele opta por outros itens, ele pode acabar ficando muito atrás na build, então isso é um ponto muito complicado pra manter ele bem no jogo, manter ele forte nas partidas. E agora o Uzi aproveita bem e consegue pegar ali a primeira cura avançada. Acabar recebendo esse dano constante ali com a parte do leve, tá conectando bem os seus pontos agora, o Uzi vai tentando farmar o máximo possível, botou embaixo da torre aquela onda de minas justamente pra dificultar a vida do leve, e com isso ele vai conseguindo ali abrir um pouquinho de vantagem, 18x13, e a gente vai voltar pra base, hein? É, vai realmente aproveitar o máximo esse teste das poções, então, certo o Vampiro, que tem o Thayl sustain logo de cara, então, realmente pensando em todo o poke que o Victor tá acertando e vai acertar em cima dele, lembrando que, pelo menos pela escolha de rune essencial que ele mostra, ele vai tá pensando em algum momento no all-in. Acho que já tá chegando próximo a esse momento, acabou já chegando sendo recebido por um poke ali do Victor, mas acho que realmente ele tem que dar uma segurada, primeiro controlar essa onda de minas e depois sentar a parte pra cima, se ele ficar muito apático, ficar muito adequado, o poke do Victor, a capacidade de controle de onda de minas que o Victor tem, é muito forte, e uma coisa que a gente já tá observando bastante em todas as partidas, quem coloca a onda de minas na torre leva o melhor, porque ninguém tá acostumado o suficiente a farmar embaixo dessa torre tão modificada nesse mapa do Howling Abyss, porque o dano é diferente, então você tem que controlar os minions de uma forma diferente, ela dá mais dano nos minions, então fica muito... É totalmente uma outra mecânica de como você farm os minions embaixo da torre do Thunder Drift, e mesmo tão sendo uma coisa assim tão simples, os jogadores já estão acostumados aqui no alto nível, e aí pra você transferir toda essa experiência pro Howling Abyss é mais complicado. com toda certeza, um novo aumento, uma nova adaptação, o Levy vai tentar voltar pra base, acaba até conseguindo mesmo, depois da utilização da lente protectora por parte do Uzi, ele vai tentar aproveitar esse tempo pra pressionar e colocar de novo a onda embaixo da torre, vai tentar aumentar a sua distância de farm, que já é relativamente alta, são 11, 12 a frente agora, é bastante coisa, e ainda vai perder aí uma boa parte dos minions no Levy, é o que parece, mas pelo menos, pelo menos isso. É, ele vai voltar pra base mais uma vez, então realmente querendo manter essa vantagem, por mais que... Tá perdendo muito farm embaixo da torre o Levy. Então essa torre não foi feita pra ser farmada debaixo dela, a torre foi feita pra 5 pessoas brigando por um minion não matarem nada. Justo isso que a gente concorda, e apesar do Levy ser um jogador tão bom mecanicamente, o caçador é uma função no jogo que tem menor experiência em controlar um dungeon, menos até que suporte, então se for pensar em qualquer função do mapa, que o jogador tem menos prática, menos momentos de farmar embaixo de uma torre, certamente o caçador, claro, tem que farmar embaixo da torre, tem que saber também farmar embaixo da torre, sem dúvida nenhuma, mas é o jogador que menos participa desses momentos, de você tá uma onda de minions embaixo da torre, e aí tá tudo que se virar agora o Levy. Ultimate já utilizado, farmar boa quantidade de minions, ainda consegue converter dano pra cima do level no final das contas, o Uzi gasta aquele ultimate por ali, sem muito compromisso, ele sabia que não geraria de maneira nenhum abate, ele vai tentar o tempo inteiro garantir essa pressão constante do All-In. É, e mais uma vez a gente vê a faixa de custo de mana, no Uzi, árvore secundária, mas tá lá, é sempre importante pra manter a vantagem, e ele que não tá deixando ser pego, e tá mantendo o farm, que é o mais importante, no ritmo, com a vantagem que ele conseguiu abrir nos primeiros níveis, talvez ele nem precise do All-In, ele consiga levar isso aqui no farm. Sem dúvida, é isso que ele tá começando a aparecer aqui, Skate, porque o Uzi abriu muito farm, ele tá conseguindo manter o level sempre embaixo da torre, aquela questão que eu já contuei, o Victor é um campeão que precisa evoluir, o nuclear stack, nesse mapa um contra um, até é difícil ele ter dinheiro, ter gold pra conseguir isso, então ele opta por uma build ainda mais especializada, pro momento de um contra um, vai pra mais anéis de Dorans, mas não vai ter um dano amplificado justamente nessa habilidade, que é contar muito, contar muito, pra limpar um dois de Minions, pra ele ter um controle melhor da rota, e ele tem que usar isso mais pra brigar com o Uzi, do que pra farmar os próprios Minions, isso dificulta ele a manter o farm, como tá acontecendo, tá muito a favor pro Uzi. Controle vertido, 61 a 48, vai só ampliando o Uzi, tá com pouca vida agora, tem que ficar ligado, porém, alguns lados tem o seu suetício de pé, evolui agora, passa de nível por ali o Uzi, e ele já ultrapassa, e bastante ali, essa barreira do U50 de farm, que acabou de ser alcançada pelo Leve, e ao que parece, por enquanto, eles vão voltar pra base, esperando o momento, acaba errando por ali a sua chama, e somente acerta um dos seus disparos, então, acaba recuando. Mas foi o ultimate e curar do Leve, então é tudo o que o Uzi precisa, pra voltar pra base, e ou dominar a rota, e continuar a vantagem de farm, ou dar um win e ganhar esse jogo, então ele tem as duas opções a seu favor, ele pode trabalhar em cima disso, o Leve vai ter que tomar um pouco mais de cuidado, enquanto acha uma maneira, de retomar o controle dessa rota, que tá complicado. Duplo agora a lâmina de Doron, mais espada longa, e o Seto de muito tempo atrás, o primeiro item comprado pelo Uzi, o Leve esboçou até a volta base, mas parece que ele vai querer, justamente ali, farmar um pouco mais, pra espantar um pouco essa ameaça, do Uzi tentar vencer dele de cara no farm. Eu acho que ele não queria, mas ele precisava, e agora, o Uzi, exaustão utilizada, pode cair em qualquer momento, é só acertar e tá lá, o pressione ataque funciona, e garante a eliminação, Uzi. É, o que a gente havia comentado faz tempo, ele tava entre as duas opções, e quando ele forçou ultimate e curar, era só voltar e dar o win, que ele realmente conseguia essa vitória, o Leve talvez, ficou uma onda a mais, porque, a onda seria o suficiente, pra ele dar upgrade no item dele, e daí, ele poderia, talvez, controlar um pouco melhor a rota, mas, a questão é que ele precisava, colocar essa onda de minions na torre, porque o que ele tava tentando forçar ali, era empatar o farm com o Uzi, se ele volta com o Uzi, com o farm na frente, ele ainda tava perdendo, nessa condição de vitória, que é justamente, o Saint Farmer. E ficaria mais atrás ainda. Exato, e aí, ele vê que as waves, vão dar clash, antes da torre, e acaba se arriscando, a tentar formar mais uma, só que, nessa wave, ele acaba ficando sem mana, sem posicionamento, sem ter como brigar com o Uzi, caso ele passe pra cima, então acabou tomando uma escolha que, claro, a gente vendo aqui, sabia que o Uzi ia chegar, ele ia com certeza perder essa troca, mas, pra ele, ele precisava realmente, levar mais uma onda de minions pra frente, pra...